Vamos de informação ao vivo, uma discussão entre dois adolescentes quase terminou numa tragédia em Parnaíba. Quem conta mais detalhes pra gente é a nossa correspondente lá do litoral do estado, a Verônica Costa, aqui agora no telão do Balanço Geral Manhã. Ô Verônica, que situação é essa? Dois garotos brigando, uma história feia, hein? Quase termina em morte. Quais os detalhes é com você? Oi, Trice, mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento aqui na tela da Antena 10. É exatamente, Trice, uma discussão entre dois adolescentes, nós temos aqui a vítima identificada pelas iniciais de MJCM de 17 anos e temos o acusado que é o JFSS de 16 anos. Ambos estavam em uma quadra, polia esportiva, quando iniciou a discussão. A vítima encerrou a discussão e foi pra sua casa. O acusado de tentar esfaquear o outro adolescente, não satisfeito, foi até a casa dele, pegou uma faca, uma arma branca e foi atrás do outro jovem. Entrou dentro da casa do jovem, por pouco não conseguiu de fato esfaquear esse outro adolescente. A sorte da vítima é que a família dele estava em casa e conseguiram imobilizar o acusado de tentar esfaquear o outro adolescente, imobilizando. Chegaram a travar uma luta corporal, segundo informações. A polícia, ela foi acionada via Copom, a polícia militar, e foi até o local que levou esse jovem apreendido até a central de flagrantes aqui do município de Parnaíba. Mais informações a respeito desse assunto, nós temos o Rodrigo Luna, ele que era o delegado plantonista no momento que aconteceu essa quase tragédia aqui na cidade. Teve uma ocorrência de briga, de ameaça, grave ameaça. Ele portava uma arma branca e, por causa disso, ele foi apreendido. Nós lavramos o procedimento e ele será encaminhado à justiça para a análise do poder judiciário e do Ministério Público. Ele vai para o local adequado, que é o complexo de menores, e lá vai ficar à disposição dos órgãos públicos. Uma situação bastante delicada, né? Um jovem de 17 anos tendo que responder, porque vai responder por um processo, vai passar por todo um processo, para poder ser colocado de volta à sociedade e essa situação delicada, né? Um jovem de 17 anos que tenta matar um outro por conta de uma discussão usando aí uma arma branca. Esse caso, ele foi registrado no bairro São Vicente de Paula, aqui no município de Parnaíba. É um bairro que fica, inclusive, próximo do 2º Batalhão Major Osmar, aqui na cidade. Obrigada, Verônica, pelas informações. E a gente precisa enfatizar o quanto os nossos jovens estão ficando violentos, né? Isso, Verônica. Uma discussão dessa não era para chegar no nível desse. Isso é preocupante. E agora ele ainda vai responder por isso. Podendo estar na escola, vivendo a sua vida aí normalmente, por conta de uma briga, né? Tentar realmente matar o colega. Isso é preocupante, Verônica. Tentar realmente matar o colega.